Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mas chegando pra trazer mais vídeo de localização diária da venda dos traficantes Gavan e Baú do Naufragem, galera, pra data de hoje Tá, tô gravando esse vídeo de terça-feira e dia 8 de agosto Então essas localizações só são válidas para a data de hoje, beleza? Já vamos conversar, galera, aqui com a localização do primeiro traficante Que na data de hoje está localizado bem aqui Lembrando que são três traficantes diários, tá? Que você coleta aí pelo mapa pra você tá vendendo seus produtos, dos seus esquemas, beleza? Beleza? Então chegando aqui já nesse posto aqui de palito Você vai tá chegando aqui atrás, tá chegando aqui ó Atrás aqui desse Pops Views aqui Você vem aqui atrás e o primeiro traficante está localizado aqui Que na data de hoje pra mim está sendo essa mulherzinha aqui Que é a primeira traficante na data de hoje, beleza? Galerinha, já vai deixando o like aí, assiste o vídeo todo Maninho, pra esse vídeo tá sendo recomendado pra mais pessoas aí Que estão com dificuldade em encontrar os traficantes na data de hoje, beleza? E já vamos indo aí pra segunda localização do evento dos traficantes, tá? Pra data de hoje O segundo traficante, galerinha, ele vai tá localizado mais ou menos aqui Nessa localização aqui do meio aqui, próximo à pista do Trevo Só você vir pra cá, tá? Ele vai tá localizado mais ou menos aqui, tá? Ó, tá vendo que essas três coisinhas aqui você vai vir pra cá Que você vai tá localizando ele aqui Vou tá transferindo já minha localização direto pra lá Fica mais fácil Pronto, chegando aqui, ó Tá vendo que esse galpão aqui, ó Você vai vir aqui por trás dele Ele vai tá nessa casinha aqui atrás Onde vai tá localizado aí o segundo traficante da data de hoje, ó Esse peãozinho que tá bem aqui Aqui você vai tá vendendo seus produtos pra esse carinha aí, nessa sacada A localização precisa, mais uma vez no mapa aí pra vocês É bem aqui, beleza? O terceiro traficante vai tá localizado aqui próximo ao cinema Você tá vendo ali que tem um cinema Certo? Aqui o cinema Ele vai tá mais ou menos nessa região aqui Então você chegando aqui no cinema Já vai ficar fácil pra você localizar Chegando aqui no cinema Você vai tá dando uma volta por aqui Deixa eu só achar aqui Localizar Você vai descer aqui, ó Na rua do cinema Só você descer Opa, quase que eu bati Você vem pra cá Vamos ver Chegando por aqui você vai ver Eu tô fazendo assim, galera Que é pra mostrar pra vocês que é fácil de localizar, ó Desci ali naquela rua Virei pra cá, ó Tem a Summonation aqui Você vai virar pra esse lado E aqui você vai dar de frente Aqui com eles Bem aqui, ó Vai spawnar no seu mapa Você entra aqui nessa ruazinha Beleza? Ou se você preferir Pode vir pela Suburban Que é aquela loja que tá ali, ó Tá? Você vem por ali Entra aqui E você vai tá localizando Ele bem aqui, ó Nossa, tem um carro na frente dele, mano Não precisa nem ter esse carro pra spawnar aqui, não Esse aqui É o terceiro traficante Pra data de hoje Beleza? É só você vender seus produtos Então pra você localizar a Gamvan na data de hoje Ainda não trocou as armas Ainda estão as mesmas armas que estavam ontem Tá? A Gamvan só troca de arma toda quinta-feira Beleza? Ela vai tá aqui em Palm Taylor A Gamvan vai tá ali naquele estacionamento Ela já apareceu várias vezes aqui nesse local E eu vou tá mostrando aqui pra vocês É só vocês virem por aqui Tá? Deixa eu correr aqui, ó Ali, ó Ali está a Gamvan Já da data de hoje E como eu disse Ela só atualiza todas as quinta-feiras Beleza? Então hoje ela não atualizou ainda Ainda tá as mesmas armas Que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ó Machado de Guerra Estrutura Muita gente tá vendo nos vídeos antigos, mano E não tá olhando a data dos vídeos, tá? Então fique atento A data dos vídeos que eu posto, tá? Porque aí as localizações são diárias, beleza? Já o evento, galera Do Baú do Naufrágio, tá? Na data de hoje também, tá? Que eu tô gravando esse vídeo Dia 8 de agosto Vai tá localizado Deixa eu mostrar aqui pra vocês no mapa Ele vai tá localizado nessa região aqui Nesse local aqui Onde vai tá localizado aí Tá? O Baú do Naufrágio Você vem pra cá Tá? Vai tá localizado aqui nessa praia, beleza? Só você chegar aqui, ó Nesse local aqui do mapa Tá abrindo aqui o mapa novamente pra vocês Tá? Aqui, ó Tá vendo aqui o mapa? Tá vendo essa barragem? Que aqui é uma barragem que tem ali atrás Você vai tá vindo aqui atrás dessa barragem Você vem correndo por aqui, ó Tem uma barragemzinha aqui, ó Ali a barragem, tá? Tá aqui de cima Você já vai dar uma olhadinha aqui em volta E você vai ver aqui já o barco Aqui o barco aqui Todo quebradinho aqui, ó E aqui você vai tá localizando aqui O Baú do Naufrágio São 7 baús pra você coletar Cada baú vale 25 mil dólares E com 7 baús você desbloqueia o traje da fronteira Beleza? Galerinha, o vídeo ficou meio bugado aí Porque eu tive muitos erros aqui na edição Mas valeu, galera Tá aí as localizações pra data de hoje Então deixa o likezão Compartilha o vídeo aí, moçada, com a galera Que a galera tá tendo dificuldade de achar os traficantes Ou até mesmo de localizar o baú do Naufrágio do dia Beleza? Então é isso, moçada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui E aí Tchau 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 Tchau